Vamos lá, galera. Bom, eu sou o Luiz Fernando Eiras. Eu atualmente estou em Regente Feijó, por conta da pandemia, estou passando essa temporada aqui na casa dos meus pais. Mas eu moro em São Paulo, ali na Liberdade. E eu trabalho com comunidade, comunidade faz quatro anos, né? E foi uma descoberta muito grande na minha vida. Descobri isso como profissão, de formação em seu engenheiro civil. Acabei fazendo essa transição aí para as comunidades online. Comunidade de educação online foi a experiência que eu tive. E isso é algo que eu acredito muito no poder das comunidades, é isso mesmo que me move. E foi até com essa ideia que surgiu mesmo a ideia de fundar tribos, né? Para mim também a CMX foi e ainda é uma referência. Ainda consulto lá artigos, conteúdos que eles soltam. E até me conectei com algumas pessoas daqui do Brasil, através da comunidade deles. E quando me perguntei, tá, e cadê esse pessoal aqui no Brasil? Eu vi que não tinha um projeto de comunidade para gerente de comunidade. Então foi até daí que surgiu a tribos. Então, enfim, isso é um pouco sobre mim. Hoje eu atuo também como gerente de comunidade da Amaturi, né? A gente está até participando do programa de aceleração do Facebook, aí das comunidades. Está sendo bem legal, acaba agora em dezembro. E é isso. Acho que a apresentação está bom. Qualquer pergunta aí que vocês tiverem, é só mandar no chat aí que a gente vai se falando. Bom, Luiz, eu vou falar rapidinho. Eu já me apresentei ali para duas pessoas no grupo, mas eu sou a Jennifer, mais conhecida como Jen. E não é por causa da música que não me chamam de Jennifer, é porque é mais fácil mesmo. Eu trabalho com startups há seis anos e startup facilita, né? Então, sou Jen já há seis anos, aproximadamente. Eu venho de Franco, interior de São Paulo. Me mudei para São Paulo há dois anos, mais ou menos. Mas São Paulo sempre foi uma referência para mim em termos de pesquisa e benchmark. Eu empreendia numa startup. E quando a gente se deu conta que acabou uma aceleração na cidade, né? A gente entendeu que a gente precisava de um lugar, a gente precisava continuar se ajudando, a gente precisava ter contato nas universidades, com grandes empresas. Então, a gente começou a fazer um movimento e entendemos muito rapidamente que era a construção de uma comunidade empreendedora. Então, eu fui uma das fundadoras dessa primeira comunidade, lá em Uberlândia, que foi onde eu estudei. Esse deu muito certo que a gente estava construindo lá. Então, eu chamei a atenção do Ministério, do Ministério da Educação e Tecnologia de Minas. E eu fui convidada a replicar esse modelo de construção em mais de 30 cidades ali do interior do estado. E eu senti a falta nessas comunidades empreendedoras, nas quais eu trabalhei muito, que a gente não conseguia entregar uma jornada completa para os fundadores das startups. Em algum momento, a minha própria startup, a comunidade tomou uma proporção maior na minha vida e eu abandonei a startup, que ainda existe. Mas eu sentia que, assim, chega numa fase da startup que nessas comunidades locais, que elas não conseguem apoiar, continuar apoiando os empreendedores. Os eventos começam a ser batidos, o pessoal precisa focar, precisa fazer uma captação de investimento, precisa crescer, precisa vender. E a cidade dá uma limitada nisso. Então, quando a startup está crescendo muito ou precisa entrar nessa fase, geralmente ela vai para os grandes centros. Então, foi quando eu me dei conta que eu não consegui entregar essa jornada que eu resolvi procurar vagas em São Paulo para continuar vendo como eu poderia continuar construindo esse tipo de comunidade e apoiando os founders nessa segunda jornada da startup. Então, eu fui para a Bolsa Nova Investimentos, construir uma comunidade de 400 founders lá. Depois disso, eu passei rapidamente na construção da comunidade da antiga Keiretsu, atual no Vini, que também é do founder da Bolsa Nova. Então, ele me chamou para ir para lá. E eles estão fazendo também a comunidade das startups que eles fazem em aquisição, não é um investimento. Então, já seria uma terceira fase da startup quando ela precisa fazer uma saída, um exit. Então, a própria Venture Capital, vamos falar assim, também quer construir, quer entregar valor via comunidade. E atualmente, eu estou na Beta-I fazendo um projeto temporário com eles aqui de aceleração, no caso de inovação aberta, entre o Sebrae Minas e a Beta-I. Então, eu estou procurando startups do mercado que resolvam alguns problemas dos clientes Sebrae fazendo esse matchmaking aí, design sprint. E junto com o Luiz, fundamos a Tribus em abril ou maio, se não me engano, justamente com o objetivo que o Luiz falou. A minha primeira referência, quando eu comecei a trabalhar com comunidade, os dois primeiros contatos que eu fiz sobre foi com o Danilo, que aqui nos ouve, e com a Juliana Lima, que não está presente hoje, mas é uma querida. E eles, na época, me falaram sobre o curso do CMX. Então, foi meu primeiro contato aí com educação voltada para a community. A gente lê muita coisa, mas não existe diploma para isso, etc. A gente acha, enquanto mercado, que o brasileiro precisa se adequar e falar inglês, mas a gente entende das barreiras culturais e de educação que nós temos no país. Então, a gente veio aí com esse propósito de entregar conteúdo colaborativo para profissionais de community management do Brasil, em português. Na nossa comunidade, por exemplo, tem muitas pessoas que não falam inglês e a gente consegue ajudar na tradução, consegue entregar coisas parecidas, de forma colaborativa. Então, já teve um conteúdo que pediram muito, duas ou três pessoas da comunidade se dispuseram a traduzir, traduziram e publicaram esse conteúdo na plataforma. Então, é bem legal. Atribus é isso, né? É uma comunidade de entusiastas e profissionais que já atuam ou querem trabalhar nessa área para compartilhar conteúdo, para compartilhar melhores práticas, para a gente se ajudar a crescer junto. E a gente tenta, através desses conteúdos, ajudar as pessoas a fortalecerem as suas comunidades através de colaboração. Então, essa é a Atribus, né? Agora vamos entrar um pouquinho no tema para cá. que nós estamos hoje. Ah, eu vou fazer um comentário. O Danilo falou aí que ele quebra sempre essa barreira, né? De que community não é social media. A gente fez uma live um mês atrás com esse moço convidado do CNX português. Desculpa. E convidamos um social media. Então, o nosso tema lá, um vídeo, se vocês têm de vez por todas essa dúvida da cabeça, coloquem lá. Community manager não é social media. Vocês vão ter uma hora e pouco de conteúdo sobre isso, que é bem legal. Bom, a Atribus, ela está em seis canais diferentes, né? E a gente começou com um, depois expandiu para outro. Mas a gente tem que começar pequeno. Seja a comunidade, seja os canais, sejam as métricas, né? Então, nós inicialmente começamos com a plataforma, que é atribus.co, né? Que ela vem, a gente usa uma plataforma, um art label do mercado. E isso é muito legal, porque... Acho que quando a gente vai escolher uma ferramenta da comunidade, a gente precisa ponderar vários pontos, né? Todo mundo fala assim, ah, que comunidade eu uso? Que ferramenta eu uso? Você tem que ponderar se você tem dinheiro para pagar de fora, né? Qual que é o objetivo da plataforma? Se é comunicação, se é fórum, se é para trazer eventos. Então, assim, quando a gente entendeu o propósito da Atribus, o primeiro teste que a gente fez foi nessa plataforma, o art label, porque a gente queria compartilhar conteúdo, né? Trabalhar conteúdo educacional, formação de pessoas. Então, a gente usa uma plataforma no art label, onde o nosso domínio está hospedado lá. Foi a nossa primeira ferramenta. Logo, a gente expandiu, né? Fizemos as mídias sociais como canal de comunicação, social mídia, mídia social não é community. Então, a gente fez a parte do marketing, né? E a gente expandiu aí para o Instagram, LinkedIn, YouTube. Estabelecemos uma newsletter semanal de conteúdo, né? E assim que a gente fez o primeiro curso da Atribus, a gente abriu o nosso canal do Telegram para testar a troca entre as pessoas, né? E agora a gente abriu para a comunidade inteira. Então, esses são os canais que nós estamos presentes. E o Danilo chamou a gente para falar de métricas, né? Eu trouxe essa frase aqui mais para a gente pensar sobre, né? Que no Social Dilema, não lembro o nome do ritual lá do Netflix, da série, é um documentário, Ele fala lá, muito forte ficou isso em mim, né? Se você não está pagando pelo produto, então você é o produto. E aí isso traz para mim a reflexão de quantos dados a gente está gerando, né? Quantos dados a gente está entregando, seja em comunidades, seja nas redes sociais. E é por isso daí que saem as métricas, né? Quando você gera dados da sua comunidade, gera dados das redes sociais da comunidade, você consegue traçar, pegar métricas, estabelecer métricas, traçar resultados e fazer planejamentos estratégicos de entrega, né? Então, comunidades gratuitas, né? Elas estão pegando dados o tempo todo, né? Dos membros para direcionar os esforços da comunidade. Há tribos hoje, ela é gratuita, né? Então, a gente pega a quantidade maior possível de dados para a gente traçar estratégias para continuar entregando valor para a comunidade, né? E o Danilo pediu para a gente falar de métricas. Eu vou falar um pouquinho de cada métrica, de cada ferramenta, de cada canal que a gente está. Vou começar pelo Telegram. E acho importante ressaltar, assim, que todas as ferramentas, a nossa escolha foi usar ferramentas que trazem dados. Então, a gente, por exemplo, não escolheu o WhatsApp como canal porque você não consegue tabular dados de WhatsApp, né? As informações se perdem, mensagens são apagadas. Então, a gente escolheu inicialmente para testar a comunicação entre membros do Telegram, né? E lá a gente mede novos entrantes por semana, a quantidade de membros versus quantas pessoas estão vendo o que é postado, né? A quantidade de perguntas que os membros fazem na comunidade e quem consegue interagir, né? Então, assim, de uma pergunta saem quantas respostas. A gente vê membros ativos, a gente vê a quantidade de conteúdos compartilhados. E acho bom lembrar que todos esses dados que a gente pega, a gente taca tudo no Excel gigante, faz uma tabela cruzada e entende o padrão de comportamento, né? Para melhorar nossas estratégias. Então, do Telegram, as métricas básicas que a gente tem usado são essas. E ele fornece todos esses dados, muito fácil de pegar. Assim como o Instagram, né? Nossos Instagrams pessoais aí também trazem métricas. Instagram Business traz um pouquinho mais, mas dá para mapear muita coisa pelo Instagram de quem você está atingindo, né? Da audiência que você está criando. Então, no Instagram, a gente olha também novos seguidores por semana, né? A gente olha comentários e curtidas em cada post que a gente faz. A mesma coisa para os stories, né? As interações versus a quantidade de impressão, né? Então, quantas pessoas a gente está atingindo, mas quantas interagem realmente com a gente? Quantas contas estão sendo alcançadas aí com os compartilhamentos e tudo mais? E posts salvos, né? Justamente a gente usa essas métricas depois que o Instagram mudou a forma dela, né? De entregar seu conteúdo para outras pessoas. Então, quando você usa uma ferramenta, é importante até ver como ela alcança, né? O ouvinte, para você pegar dados que façam sentido para traçar estratégias, né? Então, só aqui a gente tem aí quatro, oito, dez métricas em duas ferramentas. Métricas simples, métricas que são fáceis de tabular e métricas acessíveis nessas ferramentas, né? Vou passar para o Luiz para ele falar das melhores métricas que são da nossa plataforma. Boa, vamos lá. Bom, como a gente já trouxe, né? As métricas, né? Só para reforçar isso. Para que servem as métricas, né? Quando a gente começa a trabalhar com dados, com comunidade, a gente acaba... A gente tem nossas impressões também, né? Ah, eu acho que isso vai dar certo, acho que esse conteúdo vai viralizar, enfim. Mas só os dados, eles podem dizer realmente o que está acontecendo, né? Então, é você sair do achismo e você olhar para os dados para tomar uma decisão em prol do objetivo da sua comunidade. Então, aqui a gente está falando da tribus, né? Onde a nossa plataforma de conteúdo, que é o nosso objetivo, né? Trazer conteúdo sobre gerenciamento de comunidade e que as pessoas colaborem. Então, a gente trouxe alguns prints, né? De algumas telas de dashboard que a própria plataforma, ela nos fornece e que também é para mostrar para vocês o porquê, né? A gente acabou escolhendo ela e tudo mais. Então, falando aqui um pouco, né? Quantas pessoas tem na sua comunidade. Então, hoje a gente tem 1.022 pessoas. Depois ele traz aqui na frente a média diária de novos cadastros, né? Então, tem a métrica de crescimento. Então, ele traz muito claro isso para a gente. Como a Jane falou, depois a gente joga isso e cruza dados. Mas é muito bom ter isso muito claro, sabe? Ferramentas que são muito difíceis também de você tirar dados, às vezes que requerem um trabalho maior. Nada de errado, mas sempre prefira por essas que trazem de forma muito clara como que tudo isso funciona, né? E cada uma dessas que a gente vai passar são macros, né? E cada uma delas depois você pode aprofundar mais em questão de de onde que essas pessoas estão vindo e tudo mais. Então, por exemplo, aqui parâmetros, tem pessoas com redes sociais, pessoas que já escreveram. Então, tudo isso aqui são métricas que a gente acaba usando em prol do nosso objetivo. Mas se quiser passar, a gente pode passar. Estou tentando achar aqui. Não, estou tranquilo. Bom, aqui a gente também tem quanto conteúdo tem na sua comunidade. Então, a gente tem 63 artigos, né? Publicações feitas por membros ali da nossa comunidade. E ele também traz as últimas publicações enviadas. Quem foi a pessoa e qual foi a data ali que acabou acontecendo. Aí, como eu falei, também dá para aprofundar. Então, ele traz a guarda da aprovação. Então, todas as postagens passam por uma aprovação nossa. A gente dá feedback. A gente entende... A gente entendeu também, nesse tempo, qual o formato que mais engaja com as pessoas. Então, tudo isso também a partir das métricas que a gente já foi coletando. E aqui também tem a métrica de rascunhos que estão ali, de artigos, né? Que a gente acaba escrevendo e deixando ali. Aqui, quantos cursos tem? Então, essa plataforma, ela proporciona você ter a sua comunidade colaborativa ali com o conteúdo. Que são os 63 artigos que a gente tem. E a gente tem cursos também de comunidade. Então, a gente tem o nosso curso básico sobre direcionamento de comunidade. Aqui até aparece dois, mas o outro é só um teste que a gente deixou ali para... Enfim, para fazer testes mesmo, né? Ver como funciona antes de jogar ali por definitivo. E a gente tem 340 pessoas inscritas aí nesse nosso curso. Aqui tem um dado bem interessante, né? Que cada post você consegue colocar tags. Então, quantos assuntos tem na sua comunidade? Então, a gente tenta seguir isso à risca o mais próximo possível à risca para que a gente consiga ver quais são os parâmetros mesmo que as pessoas estão falando ali. Então, por exemplo, a gente pode ver que dos artigos que a gente tem ali na comunidade a maioria fala sobre comunidades. Então, tem sobre community manager, envolvimento... O nosso brilho está bem pequeno aqui, mas se a gente puder para ler. Enfim, então, a partir disso, a gente consegue também ver qual assunto o pessoal acaba mais comentando e mais pedindo também, né? Então, isso acaba até ser muito insight. Se o assunto está sendo falado menos, a gente vê que é de relevância, a gente pode trazer um artigo para esse tópico. E aqui também tem a média de uso de tags por cada post. Bom, aqui a gente tem os dados da origem de visitas, né? E então, a gente puxa um print de novembro de 2020 de onde essas pessoas estão vindo. Isso é bem importante também para você... Como o nosso objetivo é que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível, a gente enxergar de onde elas estão vindo faz total diferença, né? Então, ele traz esses dados para a gente também. E as últimas pessoas cadastradas aqui embaixo. Ele também acaba trazendo para a gente conseguir acompanhar aí quem está entrando na comunidade. Aqui é as estatísticas gerais sobre as visitas, né? Como que... Qual foi o dia que teve pico, qual que não teve. Isso aqui funciona também onde a gente cruza dados para saber quais ações a gente fez nas redes sociais que fizeram as pessoas entrarem, né? Então, até se vocês verem lá no nosso feed do Instagram, a gente divide por colunas e onde um deles a gente posta um conteúdo que acabou saindo na plataforma. Então, esses picos aqui, a maioria deles vieram dessas postagens que a gente faz. A gente marca a pessoa, ela acaba repostando. Então, entender isso também é muito importante para a gente porque a gente vê que é uma ação que dá certo. Então, por isso que a gente continua replicando ela e a gente continua marcando pessoas que comentam, que publicaram ali na nossa plataforma. E aqui uns dados gerais também embaixo. Total de visitas nesse mês de novembro. As visitas logadas, novos cadastros, publicações enviadas e visualizações de publicações. Como falei, a gente vai passar só por cima, né? A gente trouxe isso como a principal ferramenta, até trazendo dados para vocês, mas depois você dá para aprofundar isso em cada tópico que está aparecendo para vocês aí na tela. Bom, Aloysio, acho assim, até importante, né? Porque o Daniel, ele falou, né? Vamos falar de métricas desde o dia zero. E desde o dia zero que a gente criou essa plataforma, que foi tudo isso que o Luiz apresentou, todas essas métricas foram geradas pelo próprio sistema, né? Pela própria plataforma. Então, quanto mais a gente ia testando, mais a gente conseguia fazer estratégias para que esses números aumentem, né? Então, é um ritual. É todo dia de um ano eu entro, eu entro naqueles últimos seguidores ali, os últimos cadastrados, e dou um follow em todos eles, e mando uma mensagem de boas-vindas, né? Aí a gente olha como é que estão as tags, né? Por causa da publicação anterior no Instagram. Então, assim, você começa a analisar naturalmente. Então, assim, a métrica desde o dia zero vai variar bastante com a ferramenta que você vai usar, né? Então, as outras plataformas que eu falei, os canais que a gente falou, são redes sociais, né? Não são a comunidade em si, mas elas trazem dados, né? Para que você comece a extrair informações para que a sua plataforma, seja a sua comunidade, tenha cada vez mais membros e mais engajamento, né? A palavra engajamento, ela é sempre citada, então, métricas é a melhor coisa para você medir para o seu engajamento estar sempre alto, né? E eu gosto... A gente trouxe, né, esses dashboards aí para vocês verem porque é automático, né? Então, assim que vocês escolhem a plataforma que a comunidade de vocês vai usar e tudo mais, está tudo ali, né? É fácil de extrair, e se não é fácil de extrair, vamos para o Excel, é o que a gente faz, a gente pega tudo isso aqui e extrai, porque LinkedIn, Telegram, a própria ferramenta, tudo extrai, né? O XLS ali, a gente taca no Excel e começa a trabalhar em cima disso. Então, só queria ressaltar que parece complexo esses dashboards, mas não são, não. Eu vi uma pergunta da Silvia aqui, eu posso terminar de falar das métricas para eu responder ela, tá, Silvia? Segura um minutinho aí para a gente. As métricas do LinkedIn também estão todas lá, né, pessoal? É só usar, né? Lá aparece visualização total por dia, visitantes novos, visualizações da página. Uma coisa que a gente olha muito, porque a gente sempre abre enquete para isso, para medir na nossa comunidade, é quais as funções, quais as funções dos nossos membros, né? E a maioria, né, 70% é Community Manager ou Headed Community, enfim, profissões, cargos voltados para a comunidade, mas a gente tem muitas pessoas de marketing, muitas pessoas de suporte, muitas relações públicas. Então, aí, uma métrica que levou a gente a fazer um conteúdo para quem não é Community Manager, né? Então, assim, é sempre estar muito atento ao que as ferramentas te oferecem de métrica, o que você tem de dado na mão, que é fácil elaborar uma estratégia em cima disso, né? Aquele feeling ali tem que estar ali, o faro rolando todo o tempo, né? Comentários no LinkedIn a gente mede, né? Compartilhamentos, novos seguidores por dia e o LinkedIn também. É só clicar ali nos macro dados que ele traz tudo detalhadinho, exporta para o Excel, assim como as outras, né? Então, é muito legal. E a gente consegue ver um ponto de atenção em todas essas, quando você clica, ele mostra se você está crescendo ou caindo, né? Então, eu olho todo dia se está verdinho ou se está vermelhinho nessas canais que a gente tem para a gente trabalhar em cima disso. Graças a Deus a gente tem tido verdinhos aí há algum tempo e a gente espera manter esse nível de engajamento. Os últimos dois canais, né? O YouTube, porque atribus como conteúdo, ela não entrega só artigo, né? Ela entrega, além do curso que a gente gravou, e é gratuito, né? E está lá na ferramenta, a gente entrega muito conteúdo com convidados para discutir temas relacionados à comunidade. É engajamento, é social mídia, é comunidade online, é como fazer eventos, né? Rituais. Então, assim, o canal da Atribus acho que já tem mais de, não sei quantas horas de conteúdo, mas tem bastante. E a gente tenta manter isso sempre alto, porque a procura é grande, né? E a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas a tirar dúvidas sobre esse tema. Ali no YouTube, a gente pega as coisas básicas. E acho que uma coisa importante de falar, eu não sei se a Beve faz isso, mas eu, assim que termina uma live ou que eu gravo um conteúdo no YouTube, eu pego todas essas estatísticas e eu mando o feedback para quem participou, né? O convidado, ele está sempre doando tempo, então eu sempre acho bom retribuir. Ao final de cada evento que a gente faz online, a gente dispara o feedback, né? Então, ali tem NPS, tem sugestão para próximos conteúdos, quanto ele avalia as pessoas que falaram. Então, ao final desses conteúdos gravados no YouTube, eu faço um relatóriozinho, né? Para ele ver quantas pessoas ele alcançou, se o pessoal gostou dele ou não, e isso tudo a gente extrai ele do YouTube, facinho, né? Então, ali a gente olha quantas pessoas curtiram a página durante a live, o tempo médio de exibição, quantas pessoas estão interagindo durante a live, quem se inscreveu no canal durante o conteúdo, e aí a gente pega tudo isso, mais o NPS, mais avaliação do palestrante, e dispara para os nossos convidados. A newsletter, né? O conteúdo também, é uma ferramenta também, via de mão única, né? Ela só chega, são poucas pessoas que respondem newsletter, por mais que você deixe lá embaixo, né? Dúvidas, entre em contato com a gente, responda esse e-mail. Então, a newsletter, a gente sempre analisa, né? Quantas pessoas estão se inscrevendo, porque lá na comunidade tem um botãozinho, né? De se inscrever na newsletter. Então, é uma métrica que a gente sempre acompanha. Quanto o pessoal está abrindo, clicando, e se desinscrevendo, tá aí um dado bom de analisar. Quem não quer receber mais seu conteúdo, tem que sair de todas as plataformas, você tem que entender o porquê. Então, você consegue ver quem se desinscreveu, e com base em todas as outras métricas, que a ferramenta entrega para a gente, a gente pode ver o porquê que ele não se engajou, né? As interações da newsletter, então, eu falei, são poucas pessoas que respondem, mas tem algumas. E o crescimento, né? As newsletters, elas sempre mostram o bounce ali, de quantas pessoas você está crescendo, quantas estão abrindo mais, né? Então, se você tinha uma newsletter anterior para um grupo, e você aumentou esse grupo, eles mostram esse extra aí, que você atingiu a mais. Então, são métricas legais que a gente tem aqui desde o dia zero. Você entrou no Instagram, você tem métrica. Você entrou no YouTube, você tem métrica. Você entra no Telegram, tem métrica, né? E a gente escolheu essa ferramenta, não sei se o Luiz falou o nome, mas o nosso parceiro na ferramenta, que é o White Label, é a Duopana, que é uma plataforma, né, para comunidade de conteúdo. Então, ele falou lá, a gente tem nossos cursos, os artigos, fóruns de discussão, grupos de estudo, né? Então, tudo isso acontece nessa plataforma, que é um parceiro nosso, chamado Duopana, que foi recentemente comprado até pela Squid. Luiz? E, né, continuando falando aqui sobre a parte de métricas, a gente quis colocar também os números que a gente divulga sempre. A gente tem nossos dados internos que faz com que a gente tome decisões estratégicas de acordo com o nosso objetivo, com a comunidade, mas tem algumas que elas estão visíveis, e a gente acaba divulgando aí para as pessoas. E até a gente comentou ali sobre as horas que a gente tem ali de conteúdo no YouTube. Eu fui colar aqui até na nossa planilha, e a gente tem mais de 17 horas de conteúdo já voltado para o mundo das comunidades, né? Então, para quem quiser e não conhecer também, fica aí o convite para conhecer. Então, aqui são alguns números que a gente está sempre divulgando, onde a gente tem artigos escritos pela comunidade, esse é um dado que vocês conseguem ver, membros na plataforma, horas de conteúdo no YouTube também, inscritos no YouTube, visualizações, publicações no Instagram, alunos, né, do nosso curso sobre gerenciamento de comunidade, e o nosso NPS também, que a gente acaba fazendo bastante em relação às lives que a gente faz, e a gente sempre joga essa planilha, esse formulário para que as pessoas respondam. Então, é, né, a gente quis deixar também esse slide aqui, porque comece com poucas métricas, né, tem muita gente que quando fala no mundo de métricas, fala sobre métricas no mundo das comunidades, fala por qual eu começo. Então, a minha dica é comece, e comece com poucas. Esse mundo das comunidades, eu vejo muito como teste, né, ou seja, você pega uma semana, testa aquilo que você está disposto, né, que conecte com o objetivo da sua comunidade, teste rápido, aprenda com ela, e se você ver que faz sentido continuar acompanhando, você coloca ela nas métricas principais e você vai testando outras. É assim que a gente vem fazendo, desde que a gente começou, né, o projeto lá em abril. Então, comece com poucas métricas, e depois você escala. não tem certo e não tem errado, né, de por qual começar, tem muito a ver com qual é o modelo da sua comunidade, como que ela vai funcionar. Então, você pode até trocar com pessoas, né, que estão no mundo das comunidades, mas acho que essa é a melhor dica. Comece com poucas, veja qual faz sentido, teste sempre, e depois você vai escalando todo o resto. Vou até complementar aqui, porque acho assim, que as métricas vão muito de acordo com o propósito, né, da comunidade. Então, a nossa, vocês viram um monte de métricas desde o dia zero, mas talvez elas não façam sentido para as comunidades de vocês. Eu, quando geria, né, ainda estou gerindo comunidades de startups, são métricas completamente diferentes. Eu não vejo novo usuário, eu não vejo conteúdo, eu vejo geração de negócio. Quantos negócios estão sendo gerados, quantos exits estão sendo feitos, quantos novos investimentos estão entrando a partir da comunidade. Então, são métricas muito diferentes. Então, a gente apresentou o case da Tribus, mas pense muito qual que é o propósito e o objetivo da comunidade para começar com pouquinhas métricas que façam sentido, né. Vou aqui abrir para perguntas, eu sei que a Silvia já mandou uma, então, vou começar por essa, aí o Luiz está aí, se você cuidar me complementa. O LGPD, Silvia, foi uma preocupação minha pessoal desde o início, né, porque nas comunidades startups a gente precisa fazer, precisamos, né, fizemos a virada de chave. Assim que eu vi sobre o LGPD, eu sabia que isso ia impactar a comunidade, então, foi uma primeira, primeira ação que eu tive foi entrar em contato com a plataforma que é a nossa parceira e ver se eles iam fazer a disponibilização aí das novas leis, né, mudar o termo de uso, isso ficou de responsabilidade da plataforma parceira, né, e aí eu dei uma mentoria, se vale complementar, eu dei uma mentoria de uma comunidade que eu sempre, eu dou mentoria, eu amo essa startup, eu ajudo a comunidade deles há muito tempo, e ela falou, né, a gente está fazendo um termo aqui de LGPD para disparar para a comunidade, falei, pelo amor de Deus, me manda, e está aqui a Marana da Rink My App que me mandou, e a gente começou a conversar com a advogada, né, que fez esse tema para entender o que faz sentido ou não aplicar para a comunidade, e ela se disponibilizou para falar com a gente, né, e gerar um conteúdo sobre isso em janeiro, então, provavelmente em janeiro a gente pode te entregar esse conteúdo, se uvem, e até lá, com certeza, a gente vai passar esse documento para toda a nossa comunidade, entender que a gente está mapeando dados, né, que eles, que a gente usa ferramentas por trás que medem esses dados, e a gente vai fazer essa disponibilização dessas informações, com certeza, até janeiro, que foi o prazo, né, como é Give First, Give Back, a gente pediu ajuda, porque, né, é tudo gratuito aqui na Tribus, então, a gente não conseguiu pagar alguém para fazer esse documento para a gente, mas a gente está fazendo juntas e a gente vai divulgar ele em janeiro. Não sei se eu respondi. Mandou ali um legal, valeu, gente. Boa. Temos mais perguntas, vou deixar aqui os nossos, o site é muito simples, pessoal, tribus.co, no Instagram e nas redes sociais também é tribus.co, então, é muito fácil de achar a gente. Vou parar de compartilhar aqui para eu ver vocês e ver se a gente tem mais perguntas. Bruna Bettini, dica de ferramentas para gestão automatizada de métricas. Olha, eu vou pegar um link, vou passar aqui para vocês no chat, que tudo que eu faço, vou pesquisar de ferramenta, eu olho nesse mapeamento de ferramentas. As ferramentas que estão lá disponíveis para fazer essa gestão automatizada são todas pagas e que a gente se vira nos 30, no Excelzão, assim como um monte de empresa que também ainda faz, mas eu vou te passar alguns nomes aqui, porque aí você pode comparar, Bruna, quanto você está disposta a pagar, se ele atende, com o que ele sincroniza, então é muito difícil. Então, assim, eu sempre falo, todo mundo pergunta de ferramenta de tudo, ferramenta para engajar, ferramenta para fazer evento, ferramenta para fórum, ferramenta para conteúdo, eu sempre indico esse mapeamento, porque lá está tudo dividido por classificação e tem preço, então você consegue fazer um filtro ali com base no que você procura facilmente, e sim, o Excel é o melhor amigo de toda a comunidade, que saia de toda a empresa desse universo, quem é formado em Excel avançado aí, manda muito bem, eu vou pegar o link para complementar, Luiz. Não, eu vejo que é isso mesmo, o Excel ainda continua sendo o melhor amigo, até quando eu entrei, eu já tinha conhecimento pela engenharia, mas eu tive que melhorar meus conhecimentos em Excel até mesmo para conseguir gerir melhor esses dados, então, a não ser que você esteja disposto a pagar um preço por essas ferramentas, ainda o Excel é o melhor amigo, né, porque, como vocês viram, no nosso caso, ainda a gente utiliza ferramentas que nos dão alguns números ainda, então o que a gente faz é só fazer um cálculo mais avançado ali para cruzar alguns dados, né, então, elas também nos dão isso e vale a gente aproveitar esses que a gente tem também, né, não negligenciar, porque eu já vi pessoas que, né, pedem opinião, assim, de quais dados, quais dados analisar e é basicamente o que a gente está fazendo aqui, né, que a gente apresentou para vocês e parece que sempre gera esse sentimento de, não, mas eu quero mais dados, mais dados, e às vezes, né, aquele dado ali que a ferramenta já te dá já supri a sua necessidade, então, acho que é primeiro olhar para esses que a gente já tem, joga no Excel, aí você vê que não tem jeito mesmo, aí você recorre a outras, mas eu vejo que para quem está começando, né, uma comunidade, esses dados já são de muito valor. Boa, passei aí, Bruna, é um mapeamento de ferramentas para a comunidade, então, você pode filtrar aí o que você está precisando, ver o preço, ver se faz sentido quem usa, indicações, então, é bem legal, eu uso você, né, e todo mundo que está aqui com a gente, sempre que precisar acessar, dar uma olhadinha nesse mapeamento, que ele é bem legal e ele é colaborativo, então, cada vez que surge mais, o pessoal vai pondo lá, cada vez mais. Boa. Tem uma pergunta, tem aqui, vou fazer uma pergunta. Que medo. Todo mundo tem medo do Danilo, quem vai responder aqui? Mentira, eu sou um anjo, eu sou bonzinho. Vocês falaram um pouquinho sobre o uso de métricas ali para tomar algumas decisões, e eu queria que vocês contassem um caso aí que foi bem estratégico vocês terem as métricas, vocês utilizaram as métricas para tomar uma decisão estratégica sobre o futuro da Tribus ou alguma decisão específica aí? Lembrei um rápido aqui, mas não é tão estratégico, mas o Luiz passou por ele. A primeira coisa que a gente viu, principalmente quando a gente começou a usar todas as redes sociais usando a hashtag, foi analisar o que estava fazendo sentido, o que estava sendo comentado, porque a gente punha mil hashtags, mil tags, comunidade no plural, no singular, em inglês, em inglês, tudo, então, foi assim, marcou na minha cabeça porque foi um dos primeiros, acho que assim, um mês de ferramenta, de plataforma, a gente analisou essas tags tanto no Instagram, LinkedIn, e na nossa plataforma, e a gente escolheu cinco que a gente sempre ia usar em todos os posts, então, essa não é bem uma... foi uma decisão estratégica que a gente tomou com base em dados que a gente tinha disponível em todos os nossos canais. Você lembrou de alguma outra? eu estava lembrando uma aqui, acho que de redes sociais, na verdade, e assim, às vezes parece que é algo simples, mas aí que está a questão, o simples, ele também mega funciona, e são detalhes que fazem a diferença, essa, né? Então, na parte da nossa divulgação, né, de conteúdo ali dentro da plataforma, então, a gente começou bem básico, né? Tinha só o post com a legenda, aí a gente começou a estudar, né, sobre redes sociais, que a gente, né, a gente não é especialista nisso, mas os funcionários da tribo somos nós mesmos, então, tudo que é feito hoje somos nós que fazemos, e a partir disso, a gente começou a estudar mesmo o que funcionava, né? Então, marcar pessoas, na hora de repostar elas, marcar elas, para que elas façam repostagem, outras pessoas apareçam, isso faz total diferença. Acho que o principal que aconteceu com a gente foi até uma live que a gente fez com o Marcílio, onde a gente fez isso, ele mega compartilhou, e a partir disso, muita gente, aumentou muito a nossa visualização. tanto no YouTube e em outras redes. Então, até, como o nosso objetivo, né, que mais pessoas acessem a plataforma, contribuam com conteúdos, isso foi um grande passo, né, para a gente adotar como padrão nosso. Ou seja, a gente faz a postagem, a gente compartilha isso, marca a pessoa, e a gente também fornece materiais para que elas possam repostar. Então, isso tem feito a diferença também em questão de métricas mesmo, para a nossa visibilidade. Vou só dar uma dica sobre isso, porque é sempre uma pergunta, né, como eu faço para engajar pessoas nos meus eventos? Né, e a gente desenhou o processo, foi o primeiro processo desenhado na nossa comunidade, desde o planejamento do conteúdo, né, de vídeo, até o encerramento dele. Então, a gente começa planejando, os convites são iguais, né, o que a gente pede para os convidados são iguais, a forma de escolher a data, a melhor data, é igual. Depois, a gente gera toda a mídia e dispara um e-mail com o escopo para ninguém, né, para a gente vir exatamente nas dúvidas que a gente já captou antes, né, a gente posta antes, então o pessoal manda dúvidas antes para a gente direcionar, durante o evento a gente entrega o NPS e ali naquele NPS a gente põe votações para os próximos temas, então, quem foi? Se ele vê que o tema que ele selecionou vai ser o próximo, ele vai estar no próximo. E assim, a gente vai gerando uma rede engajada nos eventos, quem escolhe o próximo evento é quem está no evento atual, né, então é uma métrica boa, para medir essa satisfação, né, de quem está nesses eventos e pedir para ele desenhar o próximo, porque ele se sente cada vez mais parte do negócio e aí ele vira um embaixador, né, está sempre ali, está sempre comentando, está sempre mandando dúvida e pós-evento, como eu falei para vocês, a gente distribui os feedbacks para os convidados e a gente continua acompanhando a visualização do vídeo por uma semana porque a gente divulga também por uma semana após a publicação desse conteúdo. e só complementando que esse procedimento, né, a gente segue a risca e faz muita diferença porque são vários detalhes que a gente foi acrescentando ao longo do tempo que a gente fez a diferença e ele está no bom e velho Excel. Então, não é nada, assim, extraordinário no sentido de ferramenta, né, o Excel nos ajuda também nisso, onde a gente replica as abas e depois a gente só faz passando o checklist vendo o que funcionou e o que não funcionou. Vou para a pergunta do Vitor aqui, os hosts estão no mudo, bem-vindo, Bruno. O Vitor perguntou se a gente compartilha voluntariamente ou recebe em pedido de acesso às bases de dados da nossa comunidade, se sim, como a gente faz a formalização desse repasse. Aconteceu uma vez que uma empresa procurou a gente para falar de patrocínio da comunidade e ele queria esse acesso à nossa base. A gente não achou que era o momento de fazer isso, né, ainda, de trabalhar ainda com esse patrocínio porque aí ia mudar um pouco do propósito naquele momento. Então, nunca aconteceu da gente disponibilizar. Foi o único pedido que veio, a gente negou e a gente não tocou essa parceria para frente, mas com a própria LGPD aí que a Silvia perguntou, teria que todo mundo estar ciente desses compartilhamentos e hoje é só internamente. Ninguém analisa, é só nós mesmos fora aqueles dados que a gente falou que a gente sempre publica para chamar mais pessoas, né, os números de acessos, quantidade de horas, quantidade de posts. Então, assim, o que a gente acha que é legal para chamar atenção a gente publica, mas a gente não compartilha essa base de dados com ninguém, não. de nada, Victor. Legal. O Brunão chegou aí. E aí, Brunão? Oi, gente. Acabou atrasando, eu estava lá falando do que do Waterhub no Falcon e acabou atrasando bastante lá e por isso que eu cheguei tarde aqui. Peço desculpas aí. Mas, enfim, a causa é nobre, não é mesmo? Legal. Eu te apresentei brevemente no começo, então... Obrigado, obrigado. Já sabem que você não surgiu do nada na pele. Bom, acho que respondemos todas, não sei se a gente tem mais alguma. Fiquei no motivo. O Bruno perguntou, a Juliana não perguntou, os demais perguntaram. Não, eu tenho mais perguntas, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pensando em métricas aí, não, vou evoluir aqui essa pergunta. Eu estava com a pergunta na cabeça, eu perdi por causa do... Chegou, ele me distraiu, ele é muito bonito. Aí falhou aqui. Vocês, acho que já falaram isso, mas acho que é legal entender, vocês falaram aí do famoso Excel, né, e da própria plataforma aí do Duopana. vocês tiveram o desafio de no momento que começou a chegar aquela porrada de informação que a própria plataforma dá para vocês, né, do Duopana ali, de entender o que aquilo significava e como mexer com aquilo e como vocês fizeram para passar por isso? Quer responder ou não? Sim. É, a gente tem acesso, né, total ao próprio suporte do Duopana, então, até no começo, quando a gente começou a estudar a ferramenta e debater sobre ela, surgiram sim muitas dúvidas, mas esse suporte foi totalmente fundamental, assim, para a gente começar a entender o que a gente ia medir, quais são as métricas que a gente, né, ia olhar todos os dias e continuar evoluindo a partir disso, então, acho que, até falando de métricas, né, quando você está numa ferramenta, você entender o que aquilo quer dizer, que é o que a pergunta mesmo você trouxe. Então, por exemplo, o Instagram, ele, se procurar, ele tem, né, o seu próprio manual falando como você analisar cada métrica, o que cada uma delas quer dizer. Então, a gente passou sim por esse momento e ter o suporte da própria ferramenta foi o diferencial nosso, assim, e a gente até hoje usa, né, seja para algum, enfim, algum problema que acontece, enfim, então, isso foi fundamental e acho que também a nossa, vamos dizer, a nossa calma e de ser decidido, assim, ó, então vamos analisar essa primeiro, testar essa e depois ir para a próxima, porque se você tentar pegar todas uma vez, cara, pode ser que alguém consiga, não vou jogar essa energia ruim, não, se alguém conseguir, beleza, mas acho que é bem mais difícil, né, você conseguir testar realmente aquilo que, aquilo que você quer medir. É, até bom falar sobre isso, porque era muito difícil, apesar do onboarding da ferramenta, a gente tem o onboarding, né, da própria Duopana, é muita coisa para, e a gente, quando a gente foi descobrindo as métricas, a gente foi vendo uma de cada vez, né, então como eu falei para vocês, a primeira que chamou a atenção foi a de tag, e aí a gente chamou o nosso suporte, que a gente tem um suporte ali que ele deve ter, sei lá, quantas comunidades que ele dá suporte, e ele marca e liga, e ele explica de onde vem, como conecta, como colocar o seu Google Ads ali, o Analytics, aí ele vai ensinando a fazer tudo, né, então a gente aprendeu muito, acho bom ressaltar que a gente aprendeu muito com o nosso suporte da ferramenta, a gente foi olhar seguidores, novos entrantes ali para seguir, acho que depois de uns dois meses, né, então a gente foi olhando realmente uma métrica de cada vez, porque é muito difícil, e para entender o que ele entregava, a gente procurava, né, porque assim, ah, leu ali, quais são as tags que estão sendo mais citadas, mas de onde está extraindo, é só dos conteúdos, é de todos, o que a gente sincronizou ali, então o suporte foi essencial, apesar de a gente usar o Excel, porque a gente extrai esse tanto de dados e a gente resume, enxuga, e faz estratégias com base nisso. E Ju, obrigada por estar atenta, ela está agindo a mensagem, respondemos, Dan? E só mais um ponto que eu queria trazer, que eu acho que também é legal falar sobre métricas, né, é você ter alguém para debater sobre isso, sabe, porque às vezes você fica muito na sua cabeça, mas quando você compartilha com outra pessoa, ela traz algum outro insight ali sobre qual analisar primeiro. Essas as tags foi, a gente acabou decidindo o porquê, imagina que a gente não decidiu as tags, é uma informação super importante para a gente e a gente estaria agora com 65, 63 posts para refazer todas as tags. Então, acho que você ter alguém para debater sobre isso faz total diferença. e não quer dizer também que você vai acertar em todas, você volta e refaz, está tudo certo, mas acho que em questão de métricas é muito sobre a visão que você tem sobre a análise daquilo, se você fizer uma análise e vamos dizer, errada, não vai impactar no objetivo da sua comunidade. Então, não tenha alguém para debater sobre métricas, é super válido. Entendeu o objetivo, vou repetir de novo, a gente está mostrando um monte de métrica aqui com base no nosso objetivo que é entregar conteúdo. Então, não adiantava ficar entregando conteúdo que não faz sentido, mas se for uma comunidade de marca, ela provavelmente vai querer metrificar vendas, se for uma comunidade de startup, ela vai querer ver geração de negócio, então é bom entender o propósito e principalmente se está alinhado com o que o seu chefe, o seu líder espera que você faça com a comunidade. Aqui, eu e o Luiz, a gente é líder da gente mesmo, mas quando você tem alguém empregador por trás disso, precisa estar muito alinhado, senão você vai numa direção e está esperando outra. É bom estar sempre alinhado às expectativas da comunidade com os objetivos estratégicos da empresa. Legal. Eu estava lembrando aqui quando há uns anos atrás vazou uma foto do Headquarters lá da sede do Facebook, foi logo depois que o Facebook bateu um bilhão de usuários e era uma foto do Marcos Ukeberg olhando um painel que eles têm na sede que é, sei lá, maior que minha casa provavelmente, do tamanho de uma parede de evento gigantesca, 4x4 gigantesca e tem todas as métricas do Facebook, do Facebook mesmo, em tempo real, que é a comunidade do Mark. Então, é a mesma lógica e foi bem bacana. Eu estou até tentando achar essa foto, mas eu não consegui achar aqui ainda, vou continuar procurando depois. Por que eu estou contando isso? Ele falou na época num painel aberto lá, acho que foi um dos eventos que o Facebook faz anualmente lá o F8 e eles tinham até aquele momento de um bilhão uma métrica-chave que era essa métrica de novos usuários ativos. Aliás, eram usuários ativos, era o mal deles, o Monthly Active Users ou, em português, usuários ativos mensais. Então, aquela pessoa que pelo menos uma vez por mês entrou na plataforma para mexer. E ele falava que todas as outras métricas existiam, elas eram importantes, mas elas eram ignoradas até aquele momento e que elas passariam a ser analisadas mais para frente para outras estratégias. E achei bem interessante isso. E eu queria, essa é a minha pergunta para vocês. Vocês têm uma métrica-chave, aquela métrica que para vocês é mais importante neste momento e que ajuda vocês a guiar o dia-a-dia da Tribus? Provavelmente eu vou falar uma ou duas ou outra, mas o que eu mais me preocupo é em usuário compartilhando conteúdo em todos os nossos canais. eu sempre cruzo os usuários que estão ativos no Telegram, com quem comenta ali no Instagram, com quem posta conteúdo na nossa plataforma. Para mim é o mais relevante, porque se tem alguém que está ali há um tempão e ninguém não posta nada, tem alguma coisa errada. Então, um usuário ativo compartilhando para mim é a melhor métrica. Por quê? Explica melhor. Porque a gente precisa de pessoas compartilhando novas visões. Então, se eu tenho sempre os mesmos membros falando dos seus cases atuais, a gente não traz diversidade do tema e a gente não explora muita coisa. eu sempre que vou postar falo de comunidade startup. Sei lá, o Luciano sempre fala de comunidade marca. A gente tem um moço que sempre fala de ecossistema. Então, se a gente não traz, não vê quem está postando e por que essa pessoa não está ativa, a gente não traz diversidades nos temas e aí fica mais do mesmo, sempre repetindo os temas. essa diversidade de pessoas ativas para nós é muito interessante. Eu concordo com a gente até com a visão que daí como a gente trouxe também que a gente acaba apontando o número de membros que entra por mês na nossa comunidade que é um dado importante para a gente mas não adianta a gente ter um milhão de pessoas que não colaboram com o nosso propósito que é gerar conteúdo sobre gerenciamento de comunidade. Então, ter essas pessoas ativas elas acabam influenciando outras também e escrevendo sobre cada um sobre o seu contexto que o contexto de comunidades é gigantesco como a gente sabe. então trazer isso manter eles ativos faz com que a gente produza conteúdo onde tem muito conteúdo ainda para a gente compartilhar e para mim é mais válido do que ter novos usuários volto a dizer não adianta ter um milhão de pessoas cadastradas sendo que ninguém está gerando conteúdo que é o propósito da plataforma. Legal. Me lembrou até que no próprio filme do Facebook lá da história do Facebook mostra que no começo da jornada a métrica dele era novas universidades porque o modelo era universidade então ele conta bem aquilo ali e daí de novo apesar da curta jornada do Tribus aí em algum momento mudou a métrica vocês tinham alguma outra métrica no começo teve alguma alteração aí? Provavelmente vai mudar não todas mas a gente tem esse balanço de final de ano para fazer e com base nas estratégias que a gente vai aplicar o ano que vem a gente já tem um planejamento aí do próximo ano provavelmente a gente vai inserir novas métricas Ainda não mudou porque a gente testou vamos falar assim oito meses uma depois outra então hoje a gente está com sei lá umas 15 métricas que a gente acompanha sempre e com base nessas métricas que a gente desenhou 2021 e aí em 2021 devem entrar novas métricas para mensurar tudo isso Não está com cara de quem tem uma dúvida É bem abstrata tá desculpa aqui que eu estou num estúdio de música então tá aqui atrás não tem como fugir aqui mas eu também não peço desculpas como eu peguei no meio aqui se eu me repetir de alguma pergunta que tenha sido parecida mas eu tenho feito muito um exercício até por conta do próprio State aqui de fazer um paralelo entre CS Customer Success ou Customer Experience versus comunidade então né como é que a gente pode construir uma jornada pensando no membro como um consumidor mesmo como seu cliente e tudo mais como é que se pode construir uma jornada no meu caso dentro de um hub mas não deixa de ser uma comunidade fechada ali como é que vocês né que estão trabalhando diretamente com comunidade produção de conteúdo veem essa perspectiva se tem gente falando bastante disso se é que dá para fazer essa analogia e de fato desenhar uma jornada que você já espera de um membro de uma comunidade ou se a comunidade por definição ela trata-se de validações e de você né acompanhar e ouvir e esse lugar de escuta e tudo mais é mais uma reflexão aqui talvez do que uma pergunta propriamente dita mas como é algo que eu tenho quebrado um pouco a minha cabeça nos últimos tempos queria ouvir um pouco aí da opinião de vocês também inclusive do Danilão eu super concordo e foi um dos dos temas que a gente mais teve acesso que foi um que a gente falou trouxe uma pessoa de CS uma pessoa de CX e uma pessoa de comunidades para discutir onde elas se entregram e onde elas se diferem e onde uma complementa a outra né é um conteúdo muito denso mas muito bom de assistir e assim a nossa a nossa ferramenta a gente está contando atribus né então na atribus a gente tudo está testando e validando né então a gente e a gente usa uma plataforma que ela é de um parceiro então a gente não consegue fazer muita customização de usabilidade disso mas aí a gente tenta trazer isso para as redes sociais ou com geração de conteúdo como eu falei antes eles que desenham né os conteúdos a gente sempre abre enquete abre caixa manda e-mail e eles falam né sobre o que que estão precisando de conteúdo é então eu acho um tema relevante eu acho que os três se complementam né eu acho que o CM né o Comitement ele está sempre abastecendo tanto o CS quanto o CX de informação relevante para desenhar essa jornada né então os três juntos com certeza vão entregar uma jornada muito mais completa é mas o CM em si sozinho eu acho que ele não consegue ter essa visão total eu concordo com você está pronto até né tem tem o Community Manager aí falta o Community Success o Community Experience basicamente é esse o exercício que eu tenho feito eu falo pô quais são os principais milestones também né de alguém que entra numa comunidade que você falou né postar conteúdo se engajar como é que eu ativo esse cara como é que eu torno ele um promotor enfim tem muitas analogias só que é uma abordagem ainda realmente muito nova assim como o Community Management é por isso que a gente está aqui falando um pouco a respeito disso bacana bacana ouvir aí também um olhar de vocês vou opinar aqui Bruno que vai um pouco nessa linha que você falou aí de que são pessoas diferentes né considerar essas três coisas na mão de um Community Manager é coisa pra cacete vai bem na linha do que a Jenny falou aí e daí meio que quando você olha times mais completos de ICM né em empresas que já tem times consolidados aí maiores costuma de fato ficar dividido de certa forma essas informações além da óbvia integração com as áreas responsáveis em si né então você está falando de Customer Success você está falando de Customer Experience tem lá as suas áreas específicas eu acho que o grande desafio aí e não estou lembrando agora de algum conteúdo que explique isso funcionando é de fato como integrar essas métricas sem sobrecarregar quem está liderando cada uma delas né então no final do dia como a gente sabe o Community Manager acaba sendo a porta para a maior parte das informações não quer dizer que aquela métrica tem que ser dele mas que vai passar por ele de alguma forma os dando acho que talvez o exemplo mais claro possível é como quase sempre o case da Salesforce que tem lá as métricas claras de Customer Success baseado no funcionamento do Customer Management do Customer Management oh meu Deus do Community Management falei errado então eles usam as métricas que a plataforma deles online lá o fórum de dúvidas e questões e boas práticas da Salesforce que existe como o funcionamento dela e a boa qualidade daquilo que acontece ali impacta o atendimento e a eficiência da área de Customer Success então tipo essas métricas são bem interligadas e acho que tem alguns artigos contando sobre isso assim e acho que tem que acontecer de fato é inevitável com a evolução com certeza não dá pra você falar de CS ou CX com cinco membros numa comunidade tem que ter quantidade maior e o próprio time né você pode ter uma mas o seu time de comunidade ainda pequeno você também não vai conseguir fazer isso pra funcionar a não ser que você tenha muito dinheiro de tecnologia aí pra automatizar tudo senão é impossível acho que matamos aqui de perguntas a Silvia teve que sair mas foi ótimo adoramos não pensamos se eu tenho outra pergunta aqui o Jennifer tá querendo fundir aqui lógico você vai apertar na gente vou fazer uma pergunta um pouco fora aí do Trivus que aí acho que é bom que eu vou direcionar vou direcionar pro Luiz ali direto porque o Luiz tá bem diferente conta um pouquinho Luiz como você tá conseguindo usar o mesmo o mesmo sistema de médicas não o mesmo mas o sistema de médicas em si dentro da Maturi que acho que é legal ouvir também sim então lá na Maturi a gente tá a plataforma que a gente usa é o grupo do Facebook mesmo eles estão investindo forte né não sei se todo mundo que tá aqui tá acompanhando o movimento que tá acontecendo no próprio Facebook né onde ano passado já teve um processo de aceleração e esse ano tá tendo de novo vai acabar agora em dezembro então a gente tem contando um pouco da estrutura né a gente tem uma empresa que ela nos acompanha nesse processo né onde a gente determina metas cada comunidade tem os seus próprios objetivos então a gente tem algumas métricas que a gente acaba acompanhando ali é e né mostrar resultados dentro daquilo que a gente colocou e a gente acaba puxando mesmo ali do próprio Facebook e é legal que a gente tem um suporte deles também diretamente a gente consegue ter acesso a isso e e conseguir dar feedbacks pra eles em relação a comunidade as métricas mesmo que estão ali então isso serve pra eles também como como feedback e acabou que pra gente ficou assim vamos dizer fácil porque o nosso plano né que é que são comentários e posts eles acabam a própria ferramenta acaba nos dando então assim não tem muito segredo acho que o resumo é isso e e por ali a gente consegue acompanhar diariamente quais são as métricas e como que a gente tá evoluindo em relação ao programa você pode mudar alguma coisa pelo fato de você você lidar com um público teoricamente menos tecnológico então esse é um processo interessante de você analisar as métricas e ver quais são os próprios feedbacks deles na comunidade então a gente tem trabalhado bastante inclusive a gente tem na própria Maturi um curso descomplicando tecnologias pra Maturis então a gente explica como você usar a ferramenta como acessar isso tem feito muita diferença pra eles porque é muito interessante olhar pra esse público porque eles realmente quando eles querem engajar eles engajam com algo sabe então eles vão eles perguntam isso tem feito a diferença tanto pra a gente conseguir chamar novas pessoas porque uma coisa que é legal que acontece é que muito dos novos membros vem de convite de outras pessoas que estão lá dentro então elas se sentem acolhidas elas sentem esse pertencimento ali dentro então mesmo sendo um público que não é tão tecnológico também quando eles pegam pra aprender eles realmente compartilham com outras pessoas eles vão atrás e eles são muito engajados assim então eles estão sempre ativos ali na comunidade uma dúvida aí numa considerando a sua experiência aí vasta anos aí de carreira como que considerando uma comunidade híbrida que está online e offline quais deveriam ser as métricas iniciais que um CM deveria utilizar vamos lembrar que assim estou considerando realmente uma comunidade que está começando não começando mas que o community manager está começando e não existe ainda um direcionamento de objetivo o que ele deveria coletar nossa estou tentando lembrar quais foram as primeiras métricas na bossa porque era uma comunidade totalmente híbrida off e online hoje está todo mundo online então tudo mudou mas eu lembro que a primeira métrica que me deram foi assim você precisa ter tantas pessoas nos eventos presenciais quantas quantas vocês as startups estão no Brasil inteiro e eu te consegui fazer com que essas pessoas viessem para São Paulo uma vez por mês no evento presencial e a gente conseguiu a primeira métrica foi dada para mim foi de quantidade de pessoas no presencial só uma dúvida em cima dessa métrica você considera que era uma métrica apesar de simplória de engajamento sim sim porque você tem que entregar muito valor para uma pessoa sair lá de Recife e vir assistir um evento seu presencial em São Paulo pagando seus próprios custos então para mim sim era uma das assim eu amava todo mês porque assim para manter esse engajamento a gente definiu uma data fixa do mês então era toda primeira quinta do mês sei lá então as pessoas que todo mundo faz negócio em São Paulo então os meus membros faziam questão de fazer suas agendas nesse período para estar em São Paulo e participar do evento então aí o evento eu tinha todo que elaborar esse evento para que ele entregasse um valor que ele não ia achar na sua cidade ou ele não ia achar online além de trazer uma coisa que entregava muito valor para eles que era ter acesso ao board da Bossa Nova então eu consegui fazer com que o board estivesse nos meus eventos e a gente tinha ali 30 minutos de roda de conversas entre eles porque eles adoram essas coisas estratégicas então assim para mim foi uma métrica de engajamento e foi uma métrica inicial e a outra era a quantidade de pessoas interagindo na plataforma porque a gente tinha várias ferramentas dispersas eu tive que fazer uma votação escolher uma de acordo com o que a gente esperava e foi trazer migrar todo mundo então uma segunda métrica muito importante para quem está começando ou essa migração quem está começando não migra mas enfim quantidade de pessoas que você consegue trazer para a comunidade porque eu tinha 400 founders e tinha 300 na comunidade 100 não viam o valor do que eu estava entregando e aí era uma métrica desde o início de acompanhar isso então era a quantidade desses membros novos vamos falar assim o que eles estão gerando de dúvidas e compartilhando entre si e no meu caso da híbrida era ver quantos do online eu conseguia trazer para o offline eram três métricas básicas desde o meu primeiro dia em uma comunidade híbrida vou traduzir vou traduzir seu discurso em três termos que são comumente ouvidos é legal você falou exatamente o que eu esperava você falou engajamento através nesse caso específico que você falou de participação em evento você falou adoção então pessoas entrantes aí na plataforma de comunicação escolhida que você decidiu por um sistema democrático semi-democrático talvez igual os Estados Unidos é quase democrático 100% democrático em termos de ferramentas tinha um colégio tinha um colegiado ali que decidiu e por fim a terceira que era interação pelo que eu entendi era o quanto a galera interagia dentro da plataforma de comunicação interessante aí vou deixar para Luizão e Bruno comentarem vocês concordam essas são as três métricas que mais bate a porta cara eu acho que sim concordo plenamente passa por essas três aí mas acho que pode ter particularidades de acordo com você sabe bem no contexto de um hub o engajamento a gente mensurava de outras formas às vezes era a própria realização dos eventos por parte das empresas participação das empresas em outros eventos seja que eram organizados por nós mesmos são organizados por nós mesmos ou que são feitos pelas próprias empresas número de negócios gerados contratos gerados poderia ser uma outra métrica para a gente mensurar o grau de participação e o grau de engajamento de cada empresa no contexto de um hub que tem como finalidade também geração de negócio além de aproximação hoje em dia tem os canais digitais ou membros digitais então quantidade de adoção e novos membros comunidades digitais agora seja discord slack enfim várias ferramentas que a gente tem disponível também a gente consegue mensurar então dá para você expandir essa bolha de acordo com qual for a sua principal função ali da sua comunidade qual que é o objetivo da comunidade em si naquele ambiente bom deixando a minha opinião aqui também é o né e até pelo que eu estou passando agora eu vejo que o engajamento é algo totalmente fundamental ali dentro da comunidade como o Bruno trouxe também cada um tem sua particularidade mas quando a gente fala de comunidade está falando do grupo de pessoas que é o objetivo em comum e que a troca entre eles por ter esse objetivo ele traz esse benefício né então a partir disso a interação e o engajamento entre eles eu considero muito importante sabe a Jen ela trouxe e no contexto dela tinha outros pontos a serem também vistos mas acho que no final se eles não trocam não não existe a comunidade que esse como o Danilo começou falando nessa parte aí do do CM versus social media que eles não tem a troca principal ali então você olhar para o engajamento e participação deles ali na comunidade acho que eu destacaria como um principal ali da da comunidade mesmo acho que o ponto do Brunão aí é excelente que os dois que o Brunão falou ali de ter suas particularidades mas eu queria deixar quando eu falei isso eu queria deixar esse aprendizado de que no final essas três métricas adoção engajamento e interação elas vão ter suas particularidades mas se você já começar pensando ok eu tenho que descobrir o que é adoção na minha comunidade o que é engajamento na minha comunidade e o que é a interação que eu espero na minha comunidade você já começa refletindo muito bem sobre quais métricas você tem que desenhar aí você vai descer na arbrezinha de métrica o que você vai conseguir no nível estratégico tem que se pensar dessa forma e aí você vai encaixar os okers ali alguma coisa do tipo as métricas suas debaixo dessa árvore é isso perfeito legal vou fazer um bate bola jogo rápido aqui agora então pra gente encerrar vai ser aquele momento especial bem entrevista assim tô treinando aqui assistindo o David Lepman na Netflix acho que ia falar um brasileiro acho que ia falar Danilo Gentili não pelo amor de Deus me respeito como tá aqui Luizão um filme que você aprendeu algo sobre comunidade por causa do filme não precisa ser um filme sobre comunidade mas um filme com algo o filme é Coach Carter não sei se já assistiram o filme de basquete onde mostra a união de caras que enfim tinha uma mega rivalidade mas descobriram que juntos eles poderiam vencer os jogos enfim ser campeões então indicaria você tá no mute Danilo legal obrigado Luizão boa gosto desse filme esse filme é bom ele tá ele tá no neve acho que era música de fundo tipo pra parecer bastante entrevista mesmo sabe de fundo vou deixar a música de fundo aqui Brunão indica pra galera uma comunidade diferente pra galera conhecer comunidades diferentes vou te dar dois minutos pra pensar enquanto eu faço a pergunta pra Jane acho que a da Jane vai ser mais fácil Jane algum lugar livro conteúdo que você indica pra galera aprender mais sobre comunidade que você gosta muito obviamente gente não é puxando sardinha nem foi combinado mas eu sempre acesso o CIMEX como referência e um livro que eu leio sempre vou pegar o nome dele aqui mas pra mim particularidade são dois eu sempre revisito Brad Felt os dois livros porque eu trabalho com muita comunidade startup mas tem um que chama o poder que eu nem tenho leio deixa eu ver o poder o hábito o poder do hábito acho que é um laranja não lembro tem o novo poder tem o poder do hábito deixa eu ver aqui enquanto o Bruno responde passou a bola de volta estou refletindo mesmo que é uma uma provocação que eu sempre falo vamos trazer outros tipos de comunidade aqui pra trazer cases e tal mas eu mesmo caso de Ferreira Espírito e Pau eu mesmo não estou me lembrando de uma comunidade fora do nosso ambiente de inovação de tecnologia de desenvolvedores loucura cara o livro é o novo poder já respondi a mim manda no chat por favor de um outro meio que eu circulo um pouco mas acho que o pessoal do banco de alimentos ali criou-se uma uma comunidade em volta do negócio de pessoas que vão lá vai até o CEA do CEA GESP lá e ajuda e faz aquilo acontecer sabe que já é bem mais antiga envolve mais restaurantes e pessoas e tudo mais mas é um tipo de comunidade totalmente diferente da nossa que eu particularmente aprecio mas não é exatamente uma analogia ao tipo de comunidade que a gente está falando aqui eu quero refletir e pensar em mais nomes para trazer em uma próxima oportunidade agora fica essa pulga atrás da orelha Daniela eu acho assim vou responder pelo Bruno porque não tem nada a ver mas eu sempre leio sobre porque é uma coisa impressionante para mim não tem nada a ver com a minha realidade mas é a comunidade do Oxo essa é um bom exemplo uma loucura né totalmente uma 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 liderança desbravada essa é uma essa é uma boa e todas as religiosas de forma geral a gente tem né liderança e transição de liderança sempre aprendo muito visitando essa galera e ou comunidades de práticas religiosas sempre e vou aproveitar em cima dessa sugestão e e dizer que tem uma série no Netflix também sobre o Oxo sobre essa comunidade né que chama Wild Wild Country é maravilhosa vale muito a pena assistir dá até nervoso aquele negócio cara dá nervoso é uma série angustiante eu concordo eu me senti angustiado legal legal fizemos aí já o jogo rápido estamos em cima do horário on time foi excelente muito obrigado Jane obrigado Luizão foi excelente ouvir aí os aprendizados de vocês com o o a receita do bauru gente com a receita do bauru tava esperando Vitor achei que você não ia mandar mais eu ia te cobrar depois no LinkedIn isso atrapalhasse viu mandou no final você perdeu a piada inicial aí Brunão é eu vi no chat alguma coisa ali mas o breakout room quebrou no finalzinho ali e o Vitor tava se apresentando aí o Vitor se apresentou eu fiz ele se apresentar aqui na frente da todo mundo e daí ele contou sobre a receita original do bauru porque ele não tem nada a ver só por isso eu apoco a comunidade sobre bauru em algum lugar receita de bauru chefe de bauru alguma coisa assim deve ser com certeza é igual a aliás tá aí uma comunidade muito diferente que eu lembrei agora a comunidade de receitas de airfryer no Facebook é uma das 10 maiores comunidades comunidades do Orkut cara como é que a gente esqueceu como é que eu esqueci nesse caso comunidades do Orkut cara mas Orkut não existe mais não existe mais mas tudo bem mas é é uma lembrança né de uma comunidade mais antiga talvez pra mim assim essa do Facebook se você tem uma airfryer e mora sozinho ou quando divide apartamento excelente tem maravilhado dá até pra fazer pudim na airfryer e eles ensinam nesse grupo pudim não sei como ainda porque eu não tentei até Mauro galera obrigado demais obrigado a vocês pelo convite gente foi ótimo valeu obrigado gente desculpa pelo atraso de novo aí últimos recados antes de encerrar lembrando aí que o o o CMX Connect é uma iniciativa voluntária ele é ele é uma licença que você solicita pra organização central lá nos Estados Unidos basta entrar no site do CMX e vai ter um caminhozinho lá do CMX Connect especificamente tá porque tem o CMX Hub tem o CMX Connect tem o CMX Events tem cada um dos sites ali é o CMX Connect e caso a sua cidade não tenha CMX ainda você pode ser o líder do próximo capítulo aí e ajudar a expandir o conhecimento da indústria Bauru quem sabe vai ter um capítulo em breve aí com o Victor estamos esperando e nosso esse evento foi gravado então ele vai estar na página do CMX Connect São Paulo também fica lá disponível e também teremos evento mês que vem acho que já temos data quer falar aí Brunão já fazer um spoiler foi tô até a confirmar mas tudo indica que vai ser dia 9 mesmo daqui duas semanas devo subir o evento ainda essa noite ou no máximo amanhã cedo pra gente abrir as inscrições do evento que foi cancelado no mês passado em outubro por conta do speaker que é o Frank que é um cara que trabalhou na praia trabalha no BEV muito diretamente com essa comunidade de bares botecos restaurantes e também do outro lado influenciador essa é uma comunidade diferente também que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco no próximo na próxima edição que deve ser no dia 9 e olha um jamzinho a gente começou com eletrônica e estamos no jam a gente começou com eletrônica em 1990 eu queria deixar esse comentário eu percebi isso aí também ó muito obrigado galera boa noite valeu